Na loja, como eu já tinha comprado, vai estar disponível para a mulher essas duas roupas de papai, quer dizer, de mamãe noel, tá? Para você comprar para você. Eu não lembro, mas talvez essa roupa já era antiga. E na loja também vai estar por tempo limitado essas roupas novamente de volta. Quem não conseguiu pode comprar. Essa aqui que é mais natalina, eu gostei dessa. E só. O que vai ter na loja para mulher. Para os homens, eu vou botar aqui para vocês verem. Mais uma estava esse traje aqui. Deixa eu ver. Aqui a roupa do papai noel, de verde, e tem o do vermelho também, que é do vermelho. Bom, além das roupas que vocês viram, tá? Que eu comprei. Aqui também está sendo liberado, em promoção, alguns sapatos. Eu acho que eu não tinha esses sapatos. Olha só que sapatos bonitos. Mas já tem bastante coisa aqui nessa loja que eu deveria ter comprado, eu não comprei. Então, o item promocional é esse sapato aqui. Esse sapato roxo, dá para o 10 PS. Tá? Aí, ó. Vou bitê-lo, né? Eu tenho dois. E vamos ver o homem. O homem, no caso, está com essas três camisas disponíveis. Com desconto de PS. Agora, vamos para a decoração de Natal, gente. Na loja para casa, nós temos em destaque da atualização, tá? Nós temos o globo de neve, temos janela de Natal, escada, temos um polo norte, temos uma árvore de Natal, pintura majestosa, lá vista pequena, alguns tapetes natalinos, não, é o tapete latino, não é natalino, são tapetes latinos. Olha só que legal. São tapetes, janelas da casa latina. Olha, são itens latinos que colocaram aqui. Então, por tempo limitado, olha aí, ó. Itens latinos. Não só isso, mas também está com os itens de Natal. Eu vou pegar tudinho, velho. Vamos voltar para a parte de Natal, porque eu meio que me fiquei muito feliz. Soldado quebra-nozes, la siesta, que também é outro ito latino. Casa de boneca de papelão, você está vendo que ela já é mais para o Natal, tá? Ou mais itens latinos, tá? Tem computador, essas mais itens latinos, tá vendo? Vamos botar para o Natal. Velas de Natal, lanterna de Natal, bengalas doces, lareira de Natal, trenó inflável, cadeira do Papai Noel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Natal aqui. Não, não tem. Ah, não, tem o Poço dos Desejos. Vou comprar o Poço dos Desejos. Vou colocar aqui do lado de fora. Vamos ver o que acontece se eu usar, né? Eu vou comprar os itens aqui para mostrar para vocês como é que fica. Pronto, já coloquei alguns itens aqui, falta só a lareira. Vou mostrar que também tem mais itens em promoção, como outras portas escandinavas. Vamos voltar, porque depois que eu sair, ah, não, ele fica aqui ainda. Depois a gente já mostra. Deixa eu só colocar aqui a lareira, que a gente vai poder trazer dois sims aqui para poder testar. Pronto, gente, eu já ajeitei aqui a casa para mostrar melhor para vocês, tá? Eu vou sair desse modo aqui. Se a gente for mudar e vender, a gente tem uma visão bem melhor, mais de cima da casa, para mostrar aqui. Vindo, ó. Se dá para ver mais ou menos como seria as janelas de cima. Olha o Poço. Tá? As janelas da parte de cima, as janelinhas com pisca-pisca. Estão todas decoradas, como seria a casinha. Eu vou voltar e vou trazer dois sims aqui. Vou trazer a Harley e o Alan. O Alan, como é um bebê, tá? Ele vai testar aqui a casinha, tá? E ela vai vir admirar a árvore de Natal, a nossa amiga Harley. Olha como é o nosso quebra-nozes. O Polo Norte. O Papai Noel de decoração. Olha a árvore de Natal, como é linda. Ela pode sentar aqui, ó. Tá? Para poder... Olha como é a lanterninha de Natal do lado de fora. Ela é de vela, tá vendo? Olha só, que detalhes. Aqui é a lareira. Vamos ligar. Ela liga também a vela. Esse aqui é o quadro. Que tava. O globo de neve não tem mais como aumentar o zoom. As velinhas de Natal também. Aqui um pouco mais da janela. Desse lado dá pra ver melhor as janelas decoradas. São lindas, na minha opinião, com esses flocos de neve. Deixa eu pegar a Harley pra fazer um desejo aqui. Fazer o pedido. Fazer o pedido. Se eu clicar aqui eu posso ligar também esses alcaçuz. Alcaçuz não, essas bengalas de Natal. Ah, vai ficar fazendo pedido, ó. Jogar simulions. Tem uma curiosidade sobre esse posto dos desejos. Que, no caso, ele tem no The Sims 4. Tem um posto do desejo que veio num pacote de objetos de jardim. Onde você pode fazer pedidos. E também você pode acabar morrendo fazendo esses pedidos. Porque aqui no The Sims 4. Você não mata as suas cenas. Eles não morrem. Assim como o The Sims 4. Também não morria. Mas no The Sims 4. Eles morrem. E morrem de muitas formas diferentes. Ela vai ficar aí. Ô, minha senhora. Eu vou dar uma adiantada pra ver o que acontece. Vai ficar, não acontece nada. Vamos ver o quebra-nozes. Ela pode admirar. Eu tenho certeza que nessa atualização vai ter casas de Natal. O Polo Norte não tem interação. E nem aqui já pode ligar, né? O Papai Noel. Não tem mais nenhuma interação na casa. Vou ficar fazendo pedidos aqui. E com isso, gente. Se encerra o vídeo sobre as novidas. E com isso, gente. Se encerra o vídeo das novidades da atualização de Natal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E baixe o aplicativo do canal. Espero que vocês acompanhem a novidade de Natal aqui do canal. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.